Capítulo XXII Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós, e, quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, Quanto a mim sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até à morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e, recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer maniatados para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, Quem és, Senhor? E disse-me, Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, Levanta-te, e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E, como eu não o via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piadoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse, O Deus de nossos pais de antemão te designou, para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca. Porque hás de ser sua testemunha, para com todos os homens, do que tens visto e ouvido. E agora, porque te detens? Levanta-te, e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia, Dá-te pressa, e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que queriam em ti. E, quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e consentia na sua morte, e guardava os vestidos dos que o matavam. E disse-me, Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo, Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E, clamando eles, e arrojando de si os vestidos, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E, quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava, É-vos lícito açoitar um romano, sem ser condenado? E, ouvindo isto, o centurião foi, e anunciou ao tribuno, dizendo, Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E, vindo o tribuno, disse-lhe, Diz-me, és tu romano? E ele disse, Sim. E respondeu o tribuno, Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, Mas eu sou o de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. E, no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões, e mandou vir os principais dos sacerdotes, e todo o seu conselho, e, trazendo Paulo, o apresentou diante deles.